Não sei se souber, atualizadas 2022 Que não é palma que tu vai sentar, que não é palma que tu vai fuder Que a biga é de vinte pra nós embrasar, puta safada quer se entopecer Não quer ir embora, se apaixonou no trafica, que troca, tira e faz gente Os criada palma te deixa a vontade bebida, fuder, 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 fuder E conserta pra traficante, enquanto eu aperto Olhou pra gente, disser a safada, com a testa em frente Porque essa vida doida é, faz de o que será, toma tapa Toma tapa, toma tapa Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela se trocou Que ele pique, que ele Ela jogou o rabão lá na selva